Salve, salve família, eu vou fazer aqui uma missão de pedir pra vocês, tava tendo muito problema em fazer, eu sei que muitas pessoas também devem ter esse problema, tá bom? Eu sou o Júlio Baiano, sejam bem-vindos ao meu canal, não esquece de deixar o like e se inscrever. Família é o seguinte, vamos lá aqui pra tela do game, eu estava aqui nessa missão de pedir, tá? No Vale Ginko, como vocês preferirem chamar, esse aqui vai ser um vídeo um pouco mais demorado, tá? Mas é coisa de dois minutos, eu acho três. Atração envenenada, deslocamento automático indisponível tá dando pra mim, o que que eu vou fazer, mano? Eu vim aqui no Ginko, no Gigeon, tá? No Gigeon, sei lá, eu prefiro chamar esse filhado rapariga. Você vai vir aqui, ó, no Vale Ginko, e vai tá esse bagulhinho amarelo aqui. Depois de pegar, você vai pegar a missão com ele, beleza? Você vai pegar aqui, pegar a missão com ele, sacana, pá, pegou. Aí você vai clicar, você não consegue ir, mas o que que você vai fazer, família? Você vai clicar no Vale Ginko aqui no mapa, coisa simples e fácil. Vai vir aqui no Gigeon, Ruina de Nefariox, Caminho do Penhasco Oculto, ó lá. Aí você bota pra se deslocar pra... Meu Deus, eu tenho que descer daqui, né, seu jumento? Meu pai eterno, eu sou muito burro. Ué, por si, nossa, cara. Mas como você é burro, cara. Nossa. E você vai deslocar rápido pra lá, beleza? Lembrando que eu faço live na Twitch todo santo dia, se você puder, galera. Ir lá na Twitch, vai tá aqui na descrição, tá bom? Tamo junto, é nóis. Você vai chegar aqui, ó, no breguecinho, ó lá, do outro lado lá, ó. Você vai voar até lá, irmão. Como que você vai voar? Pulou, pulou. Tuplac, tupli no Hatch of Life. Chegou. Acabou, pegou, mano. É isso aqui, fazer a missão. Beleza, família? Esquece de deixar o like, se inscrever. Tamo junto, é nóis. Beijo, né? Transcrição e Legendas por Quintena Céu